Fala pessoal, tudo beleza? Eu sou o professor Daniel Pereira, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal e hoje eu tô trazendo aqui pra gente mais um vídeo pra compor a nossa playlist Trajetórias de Sucesso Rumo aos Colégios Militares e hoje eu tô aqui com a Michele e o Rafael. Rafael que foi nosso aluno aí e conseguiu a aprovação dele no sexto ano do Colégio Militar do Rio de Janeiro com o curso aí realizado no ano de 2023 pra ingresso em 2024 e hoje eles vão contar aí um pouquinho pra gente sobre como foi toda a trajetória de aprovação do Rafa. Bom, então primeiramente aí, boa noite Michele, boa noite Rafael Boa noite Boa noite Daniel A gente já começa aqui, tá? A nossa conversa Só primeiro eu quero convidar você que tá aqui nos assistindo, né? Se você tá aqui eu tenho certeza que esse conteúdo aqui, ele é relevante pra você Então já aproveita aí, clica aqui embaixo do player do vídeo, no botãozinho que você é inscrito inscrever-se Já aproveita aí também e clica no sininho das notificações O sininho que fica ali do lado, o iconezinho Porque assim sempre que nós postarmos novos conteúdos iguais a esse aqui Você vai ser imediatamente notificado e vai poder vir assisti-lo aí logo na sequência Entrevista com outros alunos aprovados Dicas pros concursos dos colégios militares Provas anteriores dos colégios militares resolvidas na íntegra Tem muito conteúdo aqui que eu tenho certeza que é de extrema relevância pra você Então não deixe de se inscrever e de ativar o sininho pra não perder nada Além disso, não se esquece também de clicar no joinha O gostei que também fica aqui embaixo do player do vídeo Porque isso ajuda o algoritmo do YouTube a entender esse conteúdo aqui Como mais relevante e divulgar ele pra mais gente, beleza? Mas então bora lá, começar a nossa conversa aqui Michelle, conta aí pra gente qual que é a idade do Rafael No momento em que ele passou aí no concurso Agora, né? Assim, lembrando pessoal, pra quem tá nos assistindo aí A gente tá em 2023, né? O Rafael foi aprovado esse ano, mas ele inicia Lá no Colégio Militar do Rio de Janeiro em 2024 Qual que é a idade dele hoje então, Michelle? Ele tá com 11 anos hoje 11 anos, ele começou a estudar esse ano mesmo, né? Esse ano É, o que já foi um grande feito, né? A gente vai discorrer melhor sobre isso aí, né? Durante a nossa conversa Mas conta aí pra gente de onde que surgiu a ideia De colocar o Rafael no Colégio Militar Como é que vocês descobriram o Colégio Militar, né? Como é que foi esse processo? Então, Rafael, assim, foi meio que forçado, né? Porque ele teve um problema no colégio No início do ano Ele tava com um mau comportamento A gente foi chamado na escola Porque ele xingou as coleguinhas na escola E, assim, esse foi um... Já tinha acontecido, só que a gente não tinha sido chamado Então, essa foi a primeira vez que a gente tinha sido chamado na escola E pra surpresa, assim, foi porque a gente nunca tinha visto um comportamento desse, né? De falar palavrão que a gente não reconheceu ele Porque foi um áudio que mandaram no grupo das mães e tal E aí, a gente foi chamado na escola E o meu marido E ele foi lá pra conversar Porque as mães queriam que ele fosse expulso da escola Não sei o que ele falou, mas pelo menos não foi leve É, depois... Ou bem amigas, sabe? Aham A gente foi lá, conversou e pedimos pra trocar ele de turma Aí ele trocou pra outra turma que tinha também Ele estudava no horário da manhã E aí, a gente começou, assim, castigo, né? Tiramos videogame, não jogava videogame, não conversava com amigos Era castigo mesmo Agora você vai ter que estudar E é impressionante que ele, assim, tirava só a nota boa na escola Tirava 10 Nem estudava pra fazer prova E achava, assim, ah, eu sou inteligente e tal, né? Aí é isso que meu marido Tiago começou Ah, vamos ver se você é inteligente mesmo que só tira 10 Aí ele pegou uma provinha, né? Do Coragem Militar E deu pra ele fazer Do Rio E aí, o que que aconteceu? Ele zerou Naturalmente, né? Você consegue fazer uma ou outra e já tá no lucro, né? Ele acabou zerando mesmo Zero E aí, isso assustou, né? Ele, que não conseguia fazer E a gente também que viu que o colégio Era um colégio fraco Que não tava, né? Puxando o aluno, né? Aí foi o início da trajetória Foi mais ou menos de meado de março Meado de março, entendi Ah, então o garotinho Aham Então ele aprontou E como castigo Ele teve que estudar Pro colégio militar Olha só que interessante Paz, fica aí essa recomendação, né? A criança tá aprontando muito A Épois Agora você vai estudar Pro colégio militar Legal, né? E que bom, né? Que no fim das contas Deu certo Agora ele vai entrar num colégio aí Que com certeza é um colégio de ponta, né? E vai oferecer aí Grandes oportunidades pra ele lá E, Michele, conta aí pra gente Bom, a gente já comentou isso, né? Mas ele começou os estudos esse ano mesmo Meado de março, né? E ele passou de primeira Assim, ele começou esse ano E já passou de primeira, né? Sim Prosseguindo aí Como que era a rotina de estudos dele? Assim, né? Assim, quantas horas de estudo ele fazia por dia? Como ele estudava, né? Principalmente ali naquela fase inicial Como é que foi tudo isso? Conta pra nós aí um pouquinho Então, assim Tudo foi o meu marido, né? Tudo foi o Thiago que Ele que tá por trás disso tudo Do sucesso do Rafael Ele foi Ele procurou Começou a procurar material na internet Pra ver como que ele começava o ensino pra ele, né? E sabia que tinha que ser do básico mesmo Porque como ele não conseguiu fazer uma prova Nenhuma questão Ele ia ter que começar Lá do início mesmo No material Então, ele procurou na internet Encontrou o seu curso Encontrou vários cursos Mas ele achou o seu curso melhor Com um material didático bom, né? E de fácil entendimento Então E também organizado, né? Por Como se desse Pra entender melhor Fosse evoluindo, né? Sim A ordem dos conteúdos foi pensada pra isso Isso Aí ele começou com o seu material E estudou no material Nas apostilas, né? Aí Terminou as apostilas Aí ele começou a elaborar exercícios fora Uma lista de exercícios fora do material O Thiago fazia essa elaboração, né? O Thiago E dava pra ele fazer Aí depois que ele elaborou esses exercícios específicos de cada matéria Aí, assim, já não tinha mais material Aí ele foi pra questão de concurso Aí ele começou em concurso de colégio naval Escola naval Chegou até a pegar questões de vestibular também Pro Rafael fazer Aí ele foi pra As provas anteriores do colégio militar Aí puxou todas De todos os estados E foi puxando Foi puxando e foi resolvendo, né? Legal, legal E foi resolvendo E assim, pessoal Pra vocês que nos assistem aqui, né? Logicamente o Thiago Ele já tinha um conhecimento prévio dos conteúdos ali Ele acompanhou o Rafael aí nos estudos Ele sabia as questões Desses concursos específicos Que eram cabíveis pro aluno ali, né? Que tava num pré-sexto ano Que ele tinha condições ali de fazer Por quê? Se a gente pegar um concurso de colégio naval, por exemplo Não é qualquer questão que é adequada Adaptada ali pra criança que tá no sexto ano fazer Mas o Thiago tinha esse conhecimento Ia lá, selecionava as questões e passava, né? E muito bacana aí, né? Que o Thiago, ele tinha esse conhecimento prévio E conseguiu fazer ali uma boa seletiva de questões Porque com certeza isso é essencial, né? Aquele ponto que eu sempre friso Sempre é importantíssimo que tenha ali Ou um pai ou uma mãe, né? Ou eventualmente os dois em cima Dando aquela força Ajudando, orientando A criança, em raríssimos casos Vai fazer isso sozinha, né? Então tem que ter um adulto, um responsável Ou mesmo um professor particular Pra quem tem recursos aí, né? Sempre tem que ter alguém por trás Fazendo esse papel ali, né? E claro, né? Pra pais que não tem todas essas informações De repente não tem esse conhecimento De matemática e língua portuguesa Ou mesmo que estão buscando informações Sobre o concurso Ah, como estudar? Eis-me aqui Aqui nesse canal tem muita informação Que você pode adquirir aí E com certeza ajudar seu filho nessa trajetória Isso é extremamente importante Tem que ter alguém por trás Seja a criança que tá estudando por conta, né? Num curso ali online Com aulas gravadas Ou num curso presencial mesmo, né? Tem pais que se iludem Ah, vou botar meu filho num curso presencial E tá tudo resolvido Não é assim Não é assim mesmo Cursos presenciais, né? Os alunos que passam Tem um pai e uma mãe ali por trás Fazendo todo esse papel Que o Thiago tava fazendo ali com o Rafael, né? E, Michele, conta aí pra gente Quais matérias que o Rafael tinha mais dificuldade E, assim, como é que vocês dividiam O tempo dele de estudo por dia, né? Ele estudou bastante, né? Chegava ali da escola e tudo mais Como é que foi isso? Conta aí pra nós Então, como matemática a gente acha bem mais difícil, né? Começamos na matemática Botando todo o conteúdo de matemática Ele ia pra escola de manhã Chegava mais ou menos meio dia e meia Almoçava E já ia pra fazer Estudar matemática A parte da tarde toda Com a gente no trabalho Que a gente tem um negócio Então ele ficava junto com a gente Estudando E chegava em casa Ele continuava estudando matemática Até acabar o todo o conteúdo de matemática Mais ou menos até umas dez e meia Da noite Quando ele era duro Aí ele preparava mesmo Pra comer, almoçar Lanchar Nada assim fora disso Era realmente o negócio puxado ali Pais que nos assistem, né? Vejam a rotina extremamente rigorosa De um aluno que conseguiu passar aí Com menos de um ano de estudo, né? É possível? É possível Mas olha aí o exemplo, né? Era o dia inteiro estudando Ele chegava da escola Começava o estudo ali E dava até a hora de dormir aí Isso é muito importante, né? E assim, outro ponto aí Que eu gosto de frisar Ah, professor Mas o meu filho não vai aguentar Essa carga de estudos Bom, quem passa Tá aguentando, né? Qual é um outro ponto aqui Que a gente pode frisar? É possível estudar menos do que isso? E passar, né? Claro, é possível estudar menos Não passar, óbvio, né? Mas é possível estudar menos Do que isso e passar? É Só que daí tem que começar antes Quanto antes o aluno começa Mais tranquilo pode ser essa jornada O fato aí do Rafael ter começado Junto do pai dele em março desse ano, né? Ele teve menos de um ano Pra fazer esse estudo Então teve que ser realmente Muito puxado E isso aqui é uma lição Bastante valiosa Pra quem nos assiste aí, né? Ah, quantas horas mais ou menos O meu filho tem que estudar por dia? Se possível o dia inteiro, né? Tanto quanto ele aguentar Eu sempre falo isso Quantas horas ele aguenta? E óbvio, né? No começo aí A gente já vai falar um pouquinho Sobre isso, né? Mas é bastante óbvio aí Que no começo A criança vai ter alguma resistência Eles não são acostumados A estudar tudo isso desde o começo, né? Tá achando o quê, né? Ah, vamos lá Vamos estudar seis horas por dia Não é assim, né? Mas a gente já vai falar Mais um pouquinho sobre isso E Michelle, a gente já bateu Nisso aqui um pouquinho Mas eu gostaria aí Que você frisasse pra nós novamente Os principais métodos de estudo Em cada etapa, por exemplo Foi lá e começou em março, né? Começaram lá em meados de março No começo teve uma fase de estudo Aí depois teve as listas, né? Aí depois teve um outro estudo Conta aí um pouquinho pra gente Um pouco mais de detalhes Como foi isso, por favor No início O seu material Todo Das apostilas Que você tem De matemática e português E a gente não frisou muito o português Porque a gente queria mais frisar Início mesmo matemática Então a gente pegou E puxou na matemática Até o fim Até o fim da apostila E era durante a tarde toda No caso A tarde toda Chegava em casa E continuava na apostila Vendo o conteúdo, né? Uhum Assim, entre um mês E duas semanas Pro concurso Ali, não lembro exatamente agora O Thiago também Veio me pedir simulados, né? Então ele me pedia Dois simulados Por semana E ele começou a passar Dois simulados Pro Rafael ali Aí ele tava sempre Me pedindo ali, né? Ele me pediu simulados Eu perguntava Como é que o Rafael foi E tudo mais, né? Aí ele já vem me reportando Que ele tava errando ali Duas, às vezes três questões Tinha um ou outro Que ele ia mal Ele errava cinco, seis Dependendo, mas a maioria Ele já ia muito bem Então vejo que já era um aluno Conforme ali, né? O concurso tava se aproximando Ele já tava num nível Bem alto, né? É bastante importante É que a gente frisar isso Enfim Pode falar É, como ele No início ele frisou muito Matemática E quando começou Quando a gente passou Pra parte de resolver A prova inteira, né? E a gente começou A ver a dificuldade dele Em português Ele começou a tirar Tipo, ele acertava Errava uma ou duas De matemática E errava quatro Cinco de português Então ele começou A ver que ele tava Com dificuldade de português Aí a gente começou Quando já Mais pro final Chegando próximo já Ele já chegava Ele só estudava matemática Na parte da tarde E quando ele chegava Pra parte da noite A noite toda Era português Né, Rafael? Aí pegava firme Na parte de língua portuguesa, né? Isso É, como ele elevou Matemática Com mais afinco No começo Acabou ficando Acabou se tornando Mais fácil, né? Mas o que normalmente Acontece é que matemática É o mais difícil Aí, claro Vocês burlaram, né? Assim, burlaram Mas mataram esse ponto Pegando matemática Com bastante ênfase No começo Bem legal, né? Só um minutinho aqui A gente já retorna, tá? Pra você que tá nos assistindo Se você ainda não se inscreveu No canal Não se esqueça, né? Clica aqui em inscrever-se Ativa aí o sininho das notificações Pra vocês sempre receberem Conteúdos como esse Que eu tenho certeza Que vão ajudar Vocês pais aí A colocarem seus filhos Nos colégios militares, né? Não se esquece também De clicar no joinha O gostei Que também tá aqui embaixo Do player do vídeo Pro algoritmo do YouTube Entender esse conteúdo Com mais relevante E divulgar ali pra mais gente, né? Ajuda a gente Divulgando aí nosso trabalho Que nós também Sempre vamos estar aqui Ajudando vocês, beleza? E, Michele Próxima pergunta aqui Como é que foi O acompanhamento de vocês Junto ao Rafael Durante toda essa preparação? Vocês estavam próximos, né? Você, o Thiago Você só comentou aí Que o Thiago Tava mais junto ali Mas como é que foi Tudo isso aí, né? Qual era o envolvimento Assim, falando Com mais detalhes, né? Por exemplo O Thiago só ia lá Ele só passava o que fazer Ele ficava em cima Ele cobrava Como é que foi isso? Conta um pouquinho pra gente Por favor Não, ele ficava em cima E cobrava muito Assim, eu ficava até com pena Que eu sou a boba Que eu ficava só Não, não faz isso com ele Ele não vai aguentar Que a gente pensa isso mesmo Entendeu? Ah, ele vai desistir Não vai querer tentar Mas, assim A força dele Foi o pai dele mesmo No pé dele Falando que Se ele não melhorasse Ele não ia conseguir E estudar mais Já Comer a hora Sem fazer nada Não Vai fazer Tanto que Assim Faltando já Uns dois meses A gente teve Que tirar ele A gente preferiu Tirar ele Do curso de desenho Que ele estava fazendo Pra ele ter mais tempo Pra estudar E Assim Cada hora Era Muito importante Pro estudo dele Então Lá pro último mês Ele também tirou Meteor a visão, né? É Mas ele quase não via mais Ficou sem a TV também Já praticamente não via mais Entendi Mas a TV Ela não foi tirada Como castigo Ela foi tirada Pra você poder Focar mais Nos estudos Entendi É que também Era meio que um castigo Porque Nesse tempo Eu estava Indo mal Nas provas Estava Fazendo muita Bizonhada Bizonhada Gostei desse termo Bizonhada Entendi Nas provas que você fala Nas provas do colégio militar Ali, né? É É É bom Os erros dele Eram coisas bobas Que ele estava errando Entendeu? E a gente estava Estava assustado com aquilo Porque Ele sabia tudo Conteúdo Tudo Chegava na hora ali Da questão Ou ele errava uma bobeira Um E aí era Caramba, você não prestou atenção nisso Olha o que aconteceu ali Que bom que vocês tocaram nesse assunto Deixa até eu levantar um ponto aqui Que é bastante importante Pra quem nos assiste, né? Acredito que vocês já saibam disso também Mas Toda criança Quando está estudando Pro colégio militar Ela passa por essa fase Ela começa a errar bobeira Começa a fazer as Bizonhada Nas provas, né? E isso é completamente natural E tem que ter um pai Irresponsável ali Puxando a orelha Pô, como assim? Que está errando de bobeira aqui, né? A gente está fazendo aí Várias entrevistas aí, né? Nesse Esse ano Já fizemos várias aí Nos anos anteriores E sempre tem esse relato Ah, meu filho chegou uma hora Começou a errar um monte de bobeira Por alguma razão Isso faz parte do trajeto Quando a gente chega nisso Claro, desde que não seja Faltando uma semana Pro concurso Aí é trágico, né? Mas quando a gente chega nesse ponto Isso é um indicativo De que estamos no caminho correto E, claro Tem que trabalhar Para melhorar isso, né? No caso, o Rafael Felizmente aí deu certo, né? Ele tirou um notão lá Logo, logo A gente fala sobre isso Mas isso é bastante comum Bastante natural Vocês pais que nos assistem, né? Tem que cobrar Tem que ficar em cima E falar, ó De novo, eu vou ser errando Essa mesma questão por bobeira, né? Então Tudo isso aí faz parte do trajeto, né? E Bom, vamos aqui Outro ponto importante aí Michelle Até fazer parte dessa pergunta Esqueci aí de comentar Mas um ponto bastante importante É que o Thiago Também ajudava ele Nas questões, né? O Thiago também ia lá Se não conseguia fazer O Thiago ia lá E ajudava ele a resolver E mostrava o raciocínio Para ele Isso? Sim Porque ele entende muito Assim, de matemática E ele ajudava muito Ele Às vezes Ele tinha várias formas De resolver Diferentes A questão Ele resolvia Das maneiras Das três maneiras Às vezes diferentes E ensinava as três maneiras Para ele Ó, você pode fazer Desse jeito aqui também Você pode fazer Desse jeito Ah, legal Ah, com certeza Isso é um grande diferencial Para quem não assiste aí, pessoal Obviamente não são todos os pais Que têm um super conhecimento De matemática Para poder dar Todo esse auxílio Para a criança, né? Porém, vocês são aptos Do ponto de vista De maturidade A buscar por essas questões E poder ajudar Os filhos de vocês, né? Talvez vocês não saibam Ali na hora Ah, tem três soluções Mas vocês podem buscar Tem um monte de vídeo, né? Aqui no meu canal do YouTube Tem um monte de prova a resolver Então, assim Informação é o que não falta Hoje na internet O lance é que a criança Ela não tem Assim, pelo menos Na maioria das vezes Ela não tem maturidade De buscar isso sozinha Por isso a importância É ter um pai Ou uma mãe ali, né? Em cima Dando esse auxílio Dando esse apoio, né? Isso é bastante relevante E, Michele Como que era o Rafael Com relação aos estudos Vocês tinham que cobrar muito Tinha que estar em cima Por exemplo, né? Assim, melhorando a minha pergunta Se o Thiago Assim, vamos fazer uma exposição O Thiago largou ele total Filho, agora você faz O que você quiser O que aconteceria? Como seria esse cenário aí, né? Ó, no início ele Perdido Não sabia o que fazer Ele, tudo Ele pedia mesmo Ó, acabei isso aqui O que eu faço agora, pai? Aí ele ia falar Faz agora uma questãozinha Ou então Ah, vai pra apostila Revisa esse material Que você tá fraco nisso E ele ia dando Ia dando as Diretrizes Os comandos Isso Isso E ele ia fazendo No início Depois ele já foi pegando Entendeu? Ele já foi Ah, pai Tô com dificuldade nisso Aí ele já ia Ah, vou fazer mais Pega essa matéria aqui Pega aqui a apostila Estuda isso aqui Acho que ele ainda conseguiu Revisar a apostila Ainda uma vez De matemática Não, acho que foi mais É? Revisou mais uma vez? Revisou Revisou Ele conseguiu terminar Ainda revisou Conseguiu revisar E português foi várias vezes E português ele revisava sempre Porque era Tava errando muito, né? Então ele tinha que voltar lá No erro dele E revisar Eu só melhorei pra caramba Na última semana em português Ele tava tirando tipo Dez Errando uma Que a gente tem em português Aí ele ficou animado É, mas faz parte, né? Assim Principalmente pelo fato De ele ter começado Com bastante ênfase Em matemática Português demorou um pouquinho Mais pra desenvolver, né? Mas desenvolveu Felizmente ele tá aí, né? Mas o importante mesmo É assim Tem que estar em cima Sim Os pais tem que estar Presente mesmo Cobrando E assim A criança vai Vai ficando Vai pegando O jeito E vai fazendo Sozinho sim Mas tem que Tem que estar Mesmo cobrando Tem que ter paciência Até Michelle Esse aqui é um ponto Bastante importante Que você colocou aí Que vocês dois colocaram A criança Ela não vai começar Já sabendo como estudar Filho Você senta lá E agora estuda Ele vai sentar E vai ficar olhando Pro além Vai fazer nada, né? Mas com o passar do tempo A criança vai ganhando Essa maturidade Só que claro Principalmente no começo Tem que haver A presença dos pais Um responsável ali Mostrando Falando o que tem que ser feito E assim Naturalmente No decorrer do tempo Se tudo for feito Da maneira adequada A criança vai ganhando Essa maturidade Até inclusive Esse aqui é um ponto Bastante importante Que eu sempre gosto De frisar Que é válido Como um todo Para toda a preparação Para o colégio militar Começa uma criança Termina outra Começa uma pessoa Termina outra O nível de responsabilidade Aumenta muito Nesse período Porque a criança Ela vai ter que estudar Obviamente vai ter lá Alguém cobrando E tudo mais Mas isso faz Com que a responsabilidade Dela aumente muito Essa é uma das razões Que eu falo Em qualquer ocasião Em qualquer ocasião Em qualquer situação Esse estudo Ele é muito válido Na pior das hipóteses Claro A gente está buscando A aprovação Com certeza Mas mesmo se não passar Vale muito Sem dúvidas Vale muito Obviamente A gente busca passar Mas se não passar Com certeza vale E Rafael Conta aí um pouquinho Para a gente agora Carinha O que você encontrou De dificuldades no caminho O que foi mais difícil Para você Com relação a matérias Tinha algumas questões Em português Que caíram na prova Do colégio militar Que às vezes Não tinha no seu livro Aí eu sentia dificuldade Tentava resolver Só que às vezes Eu errava Aí meu pai Ele buscava A internet Soluções É No YouTube Eu lembro até Que algumas vezes Ele veio aí Me pedir Algumas soluções Mas professor Aqui o gabarito é esse Mas o que você acha Aí eu passava Para os nossos Professores de português E assim Com relação a matemática Foi tudo muito tranquilo Teve alguma parte Que você se bateu mais Como é que foi isso? A parte que eu mais Senti dificuldade Foi quando ele começou As listas Que foram As listas muito avançadas Ah legal É a transição Quando você sai Do estudo de base Para chegar nas listas De exercícios No caso aí Assim pessoal Para vocês que nos assistem No caso específico Do Rafael O pai dele Começa diretamente Com provas Dos colégios militares Conforme já foi citado Aí Ele dava listas De exercícios De provas anteriores De assim Diversos níveis Assim colégio naval Vestibulares E tudo mais E obviamente Ele tinha que dar Uma selecionada Mas acontece esse gap É diferente Fazer o estudo de base No qual você está lá Por exemplo No capítulo de frações E você sabe Que muito provavelmente O conteúdo daquilo Envolve frações Você já tem a ideia Na cabeça Agora você pega Uma questão ali do nada E você não sabe Qual é o conteúdo Você vai ter que reconhecer O conteúdo E depois saber aplicar ele Então é bastante comum Que o estudante O aluno Ele se bata Às vezes um pouco Ou às vezes bastante Mas é bastante comum Que o aluno tenha Certa dificuldade Nesse momento O que é bastante natural E tem que continuar Tem que prosseguir Não pode desistir Senão não tem como vencer Rafael E agora prosseguindo aí Com relação à rotina Foi fácil Foi difícil criar rotina Conta um pouquinho Aí pra gente Ah Eu não escolhi A minha rotina não Eu tinha que seguir O que o meu pai falava Não tinha muita decisão Assim não Não, não Sim, sim Mas o que eu quero dizer É o seguinte Foi fácil pra você Seguir a rotina Que ele te impunha Você teve dificuldade No começo Era muita coisa Conta aí um pouquinho Pra gente Ah, no começo Eu tinha um pouquinho De dificuldade De seguir essa rotina Às vezes Quando ele saia Um pouquinho Eu ficava lá Brincando com grampo Sei lá Fazendo nada Aí ele já voltava E já dava um aperto Aí quando ele voltava Eu ia esconder Só que às vezes Ele via Ele brigava comigo Mas assim, carinha Por que eu tô colocando Essa pergunta aqui, né Por que eu tô Frisando isso Porque no começo É comum existir resistência, né Pensa Você não tava acostumada A estudar desse jeito Tua mãe colocou ali Que no começo Você tirava sempre Nove, dez na escola E não precisava estudar muito De repente Você se vê num cenário Que, poxa vida Eu tô indo mal E se eu não estudar Eu não vou melhorar É outra situação É outra pegada, né Então assim Isso fica de lição É pra quem nos assiste E faz parte A criança vai resistindo No começo, né Assim, tem criança Que é um pouco menos madura Tem criança que é mais madura Mas tem muita criança Que chora E faz birra Eu não quero Eu não quero Passar por isso E tudo isso faz parte, né Claro que cada criança Vai responder A sua maneira, né Mas tudo isso Toda essa resistência De alguma forma Ela naturalmente Vai fazer parte aí Do trajeto, né Que assim Não é uma trajetória fácil Nem pros pais E nem pro aluno, né E Michele Conta aí um pouquinho Pra gente A respeito assim Da relação Você e o Thiago Com o Rafael Pra vocês também Foi difícil Fazer esse acompanhamento Vocês sentiram Que pra vocês Também foi pesado Como é que foi isso Conta aí um pouquinho Pra gente Sim, sim Foi muito difícil Porque a gente tem que estar Dando ali o suporte O tempo todo Então, tipo Sair Essas coisas de diversão Não tinha A gente teve que Abandonar Até vocês Até vocês Como pais Tiveram Porque na sábado Sábado e domingo A gente Ele estudando Então Era assim Enquanto ele tá aqui Eu vou no mercado E volto Faço compras E o Thiago Tava ali com ele Entendeu? Não dava pra sair Pra passear Pra shopping Cinema Não dá É um tempo perdido Que ele podia estar Estudando Fazendo questão Era isso O pensamento Sempre Especialmente No caso particular Do Rafael Que começou a estudar Tarde Vamos colocar Mas foi lá No dia de março Pois é Mas pessoal Pra quem nos assiste É pouco tempo Eu sempre ouço Até um ponto Que é sempre relevante Que vários pais Vêm perguntar do curso Como é que funciona Principalmente agora Nessa etapa De fim de ano A gente tá agora No final de 2023 Ah, eu tô só dando uma olhada Vou começar no ano que vem Gente, esse tempo Vai fazer falta, né? Aqui no caso Do Rafael ali Claro, né? Ele começou lá em março Mas é pouco tempo Então vejam É muito importante Assim que vocês pais Percebam Os pais também tiveram Que abrir mão De muitas coisas Pra poder acompanhar O filho nesse estudo E isso faz parte Não vão pensando que Ah, joga lá Pra criança Ela que se vire Não é assim Os pais vão sofrer juntos Esse é um ponto Que eu sempre gosto De frisar aí, né? Isso é Isso tudo faz parte Da trajetória, né? E Michelle, Rafael Já nos encaminhando aí Pro finalzinho agora Michelle, conta aí pra gente Qual que foi a sensação Quando vocês souberam Que ele foi aprovado Eu fui lá Montei a listinha Ah, não O Thiago ficou sabendo Antes dele me mandou Aí eu tinha feito a lista E mandei pra ele Ele já tava sabendo Quando eu mandei Mas conta aí pra gente Como é que foi a sensação lá Mesmo na lista provisória Quando vocês viram Que ele tava dentro das vagas Como é que foi isso? Tá, o primeiro Eu vou falar Antes de saber isso Que foi logo depois Que ele fez a prova Ele saiu da prova Chorando Muito Então a gente já viu O desespero, né? A gente já Meu Deus Não passou Avedor Aí ele tava Assim, saiu no final Fez a prova Até o último minuto lá De entregar E ele veio Com uma cara totalmente Eu, vem Vamos tirar uma foto Não sei o que, né? Pra guardar recordação E ele, não Não quero tirar foto Eu não consegui Fazer uma questão Aí começou a chorar Não chora, Rafael É assim mesmo E a gente Vamos A gente vai ver A gente Vamos ver essa questão E tal Ele tava desacreditado Em função da Do desempenho dele Na prova E aí Chegamos em casa Pra tentar corrigir Aí a gente começou A ver que ele Foi bem Que ele foi acertando Foi acertando Português, né? Foi bem Mas poderia ter sido Melhor também Mas também A prova tava Muito difícil E ficamos Esperando o gabarito, né? É, só que aí O nosso gabarito Que a gente fez Dizem que eu tinha Errado o quarto, né? A gente achou Pelo nosso gabarito Perguntamos até Pra vocês Pra correção Porque a gente tava Achando muito estranho O gabarito, né? E aí a gente Caramba Ele errou Muito A gente achou Uma quantidade Muito grande De eu Porque nos anos Anteriores As pessoas tinham Errado menos Tinha sido Mais de 90% Pra ser aprovado Eu já vou comentar isso Vamos conseguir Então a gente já Assim A gente ficou Triste Chateada Acabou Não deu Não deu E ele tinha feito Prova Pra quem conhece Aqui no Rio de Janeiro Pro Pedro II Também E ele tirou 10 Em português E 10 em matemática Então a gente já tava assim Ah Vai entrar o Pedro II Então Vamos aceitar a derrota Mas ele chateado Ele não Não quero o Pedro II Eu queria Coragem Militar Eu queria Coragem Militar E muito triste Nossa Ele ficou arrasado Ele ficou o domingo Todo triste E reforçou mais A gente Pra fazer desacreditar Porque eu tinha errado Umas questões Muito bobas também Tipo Uma questão É Porque a gente Assim Português Coisa boba E matemática Caramba Você não podia ter errado Coisa boba Sabe Aí a gente Ficou batendo naquilo E eu Confiante Não Que eu sou Que é positiva É porque Teve a prova De 2021 Que umas pessoas Estavam tirando 7,5 Estavam passando Lá nos Top 10 Depende Da prova Eu sempre Não Vamos confiar Que essa prova Foi muito difícil A nota Vai cair Vai baixar E Thiago Não Não Se ele tiver Tirado Errado só duas Ele ia passar Não sei o que E não passou E eu confiante Aí quando saiu Lá A listagem A gente Nossa Não conseguia nem Falar Quando seguiram Lá Querendo ligar Para todo mundo E para você Já pegou A gente já fez Aqui Não Vamos começar Do 10 Depois do 9 9,5 9 Quando a gente Viu que ele Já estava Na cabeça Eu mandei A lista Para vocês Também Eu fiz a listinha Aqui no Excel Eu falei Deu Thiago Eu lembro Ele me chamou Pelo teu número Inclusive Aí eu mandei A listinha Ali É muita alegria E Rafael Para você Carinha Como é que foi isso Conta para a gente Quando você viu Caramba Deu Caramba Deu E aí Conta para a gente Do sentimento Como é que é Fiquei muito feliz Mas não fui Deu um pulo Assim Fiquei gritando Não Eu fiquei Bem feliz Aí eu comecei Aí eu Apressei Aí eu comecei A dar uma choradinha E aí eu comecei A ficar feliz Aí a ficha Começou a cair Começou a cair Caramba Deu mesmo Deu mesmo Deixa eu contextualizar A galera que nos assiste O que aconteceu É a nota Na última prova Do Rio de Janeiro Ou seja No concurso 2022 Para ingresso 2023 Ela tinha sido A nota de corte 9,3 Ou seja De 30 questões O aluno Poderia ter errado Uma Aqueles que acertaram 28 já estavam Ali na corda bamba Tinha lá o critério Do desempato E quem acertou mais Em matemática Passava Então A gente Assim Todos Naturalmente Esperavam uma nota Muito alta Só que Aqui daí Entram mais alguns pontos Primeiro ponto O que aconteceu A prova Em 2022 2023 Ela teve 30 questões 2023 2024 Ela teve 40 Eu Assim Pelo menos Como o professor Imaginava Eles vão mandar Uma prova No mesmo nível Já que vai ter 10 questões a mais Não Não mandaram Eles mandaram Uma prova Muito mais difícil A parte matemática Tinha muita continha Assim Uma prova chata Uma prova Que demandava Algum tempo Para fazer E a prova De língua portuguesa Oi Pode falar As últimas duas questões Elas Deviam Muita conta É Elas eram Muitas Se você prestasse Um pouquinho de atenção Você veria Que elas são Interligadas É Exatamente Até tem um Bisuzinho lá Para fazer Assim O aluno vai lá E faz 18 questões E daí chega Nas duas últimas Tem que raciocinar Mas já não está Mais aguentando Direito Sim Então assim Foi uma prova Naturalmente mais pesada Do que as dos anos Anteriores Até julgo Talvez uma das mais Pesadas dos últimos anos Aí a prova De língua portuguesa O que aconteceu Normalmente Vem muito texto narrativo O aluno vai preparado Para um texto narrativo E só teve texto dissertativo Com questões Assim Com textos voltados Para o tema De corrida de rua Poxa Que criança Que é acostumada Com corrida de rua Todo dia Vou fazer uma corrida Então assim Totalmente fora Do universo deles Então isso fez com que A prova subisse Muito nível Naturalmente a nota De corte Caísse muito Inclusive já Aproveitando a questão Qual que foi a nota Final dele Michele Com quanta Assim Número de acertos E a nota final Como que ele foi Ele acertou 18 em matemática E 15 em português 13 13 em português Deu 7,75 Média final É 18 31 questões 31 acertos Ficou ali com 7,75 E vejam Galera Para quem nos assiste Ele conseguiu Passar em quarto lugar Então esse é um ponto Bastante relevante O nível da prova Também vai influenciar muito Talvez vocês Pais que estejam Nos assistindo Numa situação hipotética Passou o concurso Meu filho não foi Tão bem assim Vale a pena esperar Não fiquem cantando A derrota Antes do tempo Igual eles fizeram O Rafael estava triste A família inteira estava triste Mas no fim das contas Deu Ele conseguiu passar Muito bem Numa posição alta Inclusive Por quê? Porque a prova Ela veio em um nível Muito alto Então esse também É um tópico Que deve ser avaliado Ah, o meu filho Foi muito bem Tá, depende Se fosse na prova Do ano passado Essa nota Com certeza Ele teria ficado Lá em docentésima posição Agora esse ano A história já foi outra Então Esse aqui também É um ponto Bastante relevante Mas que legal Que orgulho Parabéns Rafael Pela sua aprovação Parabéns Michelle Parabéns ao Tiago Também por todo O acompanhamento Que vocês deram Para o Rafael Mandou muito Mandou muito Rafa Parabéns mesmo E ano que vem Muito sucesso Para você lá no Colégio Militar Com certeza que você vai ter Uma trajetória brilhante Lá dentro Agora Michelle Eu gostaria de abrir Um espaço para você Deixar uma mensagem Para aqueles pais Que nos assistem Que estão prestes A entrar aí Nesse caminho Nessa trajetória Que a gente sabe Que é tão dura Deixe uma mensagem Para eles Que possa ajudá-los Alguma orientação O que fazer Como proceder Em alguns momentos O que você falaria Para esses pais Que estão prestes A colocar os filhos Para tentar o concurso Que mensagem Você deixaria Para eles Tem que pensar Que é um ano A gente já tem que começar Pensando que Tem que passar de primeira Então já tem que pegar Mesmo pesado Já desde o início Ver que é um ano Que vai ser De estudo mesmo Deixar a brincadeira Deixar a diversão Eu acho que tem que Abandonar mesmo tudo Para ter um sucesso Logo de primeira Entendeu? E procurar um material Mesmo Igual o seu Tem que ter um material De ajuda De acompanhamento Você ajudando também Tirando dúvida Assim Ou de mensagem Ou presencial Porque ele não teve A oportunidade De fazer o curso presencial Porque era muito longe Para a gente Levar e buscar Já ia perder muito tempo E ele já tinha começado A gente já estava em março Então já estava O curso já tinha começado Presencial Então ele já ia ficar perdido Então Foi a melhor ideia Que a gente teve De fazer o online Com você E o material também Excelente Ajudou muito Então É pegar o material Terminar o material Terminar A parte mesmo Da matéria Passar a matéria Toda E depois Ir para resolver Prova Essa é Perfeito E está em cima Perfeito Essa é a nossa Metodologia Assim que a gente trabalha É assim que eu sempre Oriento os pais Tem que dar um bom Estudo de base E depois resolver prova Resolver prova Ou mesmo resolver listas Com questões de concursos Conforme o Thiago Ia direcionando o Rafael Muito bem colocado Obrigado então Michelle Obrigado Rafa Pela participação de vocês Por compartilhar Vocês podem ter certeza De que esse vídeo A história de vocês Vai motivar muitos Outros alunos Que futuramente Vão estar no Colégio Militar Também Inclusive no Colégio Militar Do Rio Em alguns momentos Rafa Você vai estar lá E vão te reconhecer Caramba eu vi teu vídeo Eu lembro de você Você me motivou Então assim Muito obrigado mesmo Por compartilhar Essa história conosco E agora a gente vai Finalmente nos encaminhando Para o fim Pessoal Para vocês que chegaram Até aqui Eu tenho certeza Que esse conteúdo Ele foi relevante Para vocês Essa história Ela foi bastante motivadora Então não deixa De se inscrever no canal Ativar o sininho Das notificações E também clicar no gostei E agora se você chegou Até aqui Também quero pedir Para você compartilhar Esse vídeo Copia o link E manda para outros pais Que também querem ver Seus filhos aprovados No Colégio Militar Manda para aquele seu colega Que também está estudando Manda naquele grupo Do WhatsApp do cursinho Ajudem Compartilhando aí O nosso conteúdo Que nós também Sempre estaremos Aqui ajudando vocês Bom Novamente então Michelle e Rafael Muito obrigado Por estarem aqui Compartilhando a história conosco Obrigada Daniel Sucesso aí no seu curso Muito bom Valeu gente Bom É isso aí então Galerinha Nos vemos nos próximos vídeos Um grande abraço Para todos vocês E até lá É isso aí Obrigado.